Estamos no gênero branco e você sabe a importância da psicoterapia? A psicoterapia proporciona a melhora da saúde mental através do autoconhecimento, além de aprimorar as habilidades sociais e as estratégias de enfrentamento para lidar com as dificuldades e os conflitos do dia a dia. Ela pode proporcionar a melhora da qualidade dos nossos relacionamentos, a autoconfiança, a autoestima e o maior manejo das nossas emoções. Simples, as pessoas tendem a evitar aquilo que não conhece, então o melhor caminho é popularizar o assunto. A psicoterapia pode auxiliar qualquer pessoa a gerenciar melhor os seus sentimentos e os seus comportamentos. Cuidar da sua saúde mental é o importante quando cuidar da sua saúde física, até porque o seu humor determina diretamente a motivação que você tem para fazer qualquer tipo de coisa na sua vida. Não normalize sintomas intensos e frequentes de ansiedade ou depressão. Busque ajuda. Aceite ajuda.